E está fazendo um ato desses, de tolerância, aqui no Jardim do Palácio Planal? Eu acho que primeiro esse ato nos dá gás, nos dá energia para nós enfrentarmos toda essa onda de golpismo que está chegando e que merece que a gente enfrente eles com dignidade, com amor, com lealdade pela democracia. Vale nós lembrarmos também que o fato de a gente estar aqui é muito simbólico, porque são pessoas de várias comunidades de fé tentando dizer que a democracia é viva, a democracia é muito recente e nós não podemos perder a esperança em que dias melhores virão. Então eu acho que a religião traz isso para a gente, a crença em que dias melhores virão. É interessante nós pensarmos que o Espiritismo, diferente de outras comunidades de fé que a gente tem maior respeito, não tem lideranças, não tem uma liderança única que deve dizer para a gente como que a gente tem que agir. Então graças ao nosso livre-arbítrio, a gente pode dizer que o Espiritismo não é nada disso que as pessoas querem transformá-lo. O Espiritismo é um Espiritismo socialista, um Espiritismo que tem que mostrar para a gente que as pessoas são todas iguais e que merecem ter as mesmas oportunidades. Mesmo porque a Dilma, por ser mulher, ela está sofrendo todo esse golpismo e são homens que estão querendo barrá-las, tirá-las da presidência. E aí, quando a gente vê o Espiritismo, por exemplo, não fazendo coro contra esse golpismo, é mais uma forma da gente se levantar enquanto Espírito e dizer esses que estão aí representando as federativas não nos representam. Nós temos Espíritas progressistas, Espíritas de esquerda espalhados pelo Brasil inteiro que estão fazendo total repúdio a toda essa onda conservadora e que estão tentando barrar essa onda conservadora e esse golpe que está quase chegando. Legal, então. Muito obrigada, Franklin. Boa luta para nós. A luta só começa, né? Obrigado. Obrigado. E muita paz.